Oi, gente! Se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente já está no outono e logo está chegando aí o inverno, principalmente aqui no sul, né? Sempre faz aqueles dias mais frios. E uma peça que eu lembrei de trazer aqui pra vocês, que eu acho uma delícia, eu me lembro de uma viagem que eu fiz no exterior, em época de neve, e observei muita gente usando, eu falei, esse tipo de vestuário, né? Falei, ah, eu quero um desse. Foi onde eu comprei meu primeiro colete. E de lá pra cá, eu não abro mais mão dessa peça no inverno. Além dela ser leve, confortável, te dar liberdade, né? Pros braços. Se você tem que dobrá-los, né? A hora que esquenta, é fácil de colocar dentro de uma bolsa. É tudo de bom, confortável e fica legal em tudo, em várias idades, né? Então, eu acho, assim, que vale a pena investir num coletinho desse, né? Quem não tem nenhum, começa por um preto, né? Que vai com tudo. E depois, aos poucos, se você gostar, você acaba adquirindo esse hábito de usar o colete no inverno. Tá? Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, né? Vamos se cuidar, precisamos continuar vivos apesar da Covid. E um grande beijo pra vocês, até a próxima, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho